Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisy e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera? Tô mostrando pra vocês aqui 5 core pin totalmente de graça aí, mano. Tava dando um tempo ali, já dei uma comida agora. Depois desse vídeo que já vou tomar um banhzinho, né, mano? Aproveitar, galera, deixa o like, se inscreve se você não for inscrito. E ativa a sua notificação, pega o Billy caso você não pegou ainda. Entre com o squad aí, beleza? Tem o primeiro corpinho aqui, mano, já até peguei, mas vou deixar o link na descrição aí. Tem aqui as duas cores, né, mano? Laranja, mano, não, isso aqui é um vermelho. Mano, sei lá, aqui tá red, mas parece laranja isso aqui, doido. E tem a versão roxa aqui, né, cara? Vamos aqui para o próximo aqui, um corpinho aqui, ó, todo colorido. Esse aqui também, um alien todo colorido. E o último, não menos importante, um alien totalmente branco, beleza? Vou tá deixando o link desses 5 novos itens aí na descrição pra você tá pegando. Mas é isso aí, mano, deixa o like, se inscreve, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo na tela. Lembrando, fica bastante atento no canal que tá saindo muito item grátis aí, beleza? Fiquem todos com Deus, me seguem no social, entram no Discord, dá uma olhada no vídeo que tá aparecendo na tela e tchau!